Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Depois que você fez a limpeza, a gente vai montar novamente o ventilador. Eu não fiz a limpeza ainda, tá? Depois eu vou ver, vou ver se ele... acho que nem está precisando de limpeza, mas depois eu vou ver direitinho. Eu vou só adiantar o vídeo da montagem, depois eu vejo aí a limpeza, mas eu não fiz a limpeza ainda nele não, tá? Então, aqui a gente vai colocar essa tampinha primeiro, ó. É só passar ela por aqui pelo eixo e verificar onde estão os parafusinhos aqui, tá? São quatro parafusinhos, né? Se você tiver parafusadeira, pode usar com cuidado, com cuidado para não estragar, tá? Para não estragar os parafusinhos, ó lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. São quatro parafusinhos, tá? Quatro parafusinhos. Agora eu pego a chave Philips e dou uma apertada melhor para ver se está firme, né? Aperta bem, mas não exagera. Pronto. Agora, a gente vai colocar essa tampinha aqui. Ó, você encaixa ela assim, tá? Vai vendo se está tudo alinhadinho, certinho. Pronto. Agora, geralmente é só empurrar assim que já saem essas travinhas aqui. Vamos ver as travinhas? Precisa sair as travinhas aí na hora que você empurra, tá? Então, você vai empurrar aqui, ó. Ó lá, encaixou a travinha aqui, saiu, tá? Verifica se isso está acontecendo em todas, tá? Precisa estar as travinhas aí certinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vê ela para fora aqui, ó. Ela saiu a travinha para fora, tá? Daí está encaixadinho. Deixa eu ver se dá para a gente ver melhor. Melhor. Ó, daí eu vou empurrar. Ó lá, ela encaixa. Pronto. Vamos colocar já o pininho de oscilação. O pininho de oscilação. É só empurrar ele aqui, ó. Alinha direitinho, ó. Tá vendo, ó. Deixa ele retinho. E vai empurrando, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Com ele retinho. Vai empurrando. Pronto. Certinho. Agora a gente vai colocar a... A grade. A grade de trás, ó. A grade de trás. Tem esse lugar aqui que é para pegar, ó. Na grade ele é para trás e para cima. Ele é para trás e para cima. Você vai encaixar eles. Encaixar as travinhas, ó. Encaixa as travinhas, ó. Pronto. Teve muita dificuldade? Pode deitar ele no chão. Deita no chão. Daí você vai ter mais firmeza. Toma cuidado. Eu sempre falo, toma cuidado. Se forçar demais, às vezes pode quebrar essa capinha aqui e você tem que substituir contra a outra, tá? Não pode usar sem a capinha não, que ela é muito importante para a refrigeração do motor. Agora a gente vai colocar a hélice. A hélice tem essas aberturinhas aqui, ó. Essas aberturinhas que você vai encaixar uns pininhos que tem aqui no eixo. Vamos deixar os pininhos, ó. Olha lá. Olha os pininhos aqui, tá vendo? Tem dois, ó. Você deixa ele virado para cima, ó. Deixa um deles virado para cima. Deixa o pininho, ó. A aberturinha da hélice aqui para cima e vamos encaixar também. Olha pela grade mesmo para ver se encaixou a parte lá de trás direitinho os pinos, tá? Agora a gente vai segurar nessa parte aqui que é a mais forte do ventilador e ao invés de parafusar a gente vai desparafusar, tem o torque de rotação, como é o contrário, o parafuso ajuda a manter firme o parafuso. Então vamos lá, a gente vai segurar aqui e ao invés de parafusar a gente vai desparafusar. Desparafusar, dá uma boa apertada, mas sem exageros. Sem exageros, tá? Pronto. Aqui tá pronto. Agora a gente vai pegar a grade. Mundial para cima e a gente vai encaixar. Eu já vou mostrar uma travinha. Deixa eu só encaixar as outras aqui para ele ficar firme e eu vou mostrar uma travinha aqui. Como é que a gente vai encaixar. Então, às vezes você encaixa todas as travinhas, aí acontece isso daqui, fica por cima, tá? Isso acontece. Daí você tem que, na última, geralmente na última, às vezes você encaixa todas e ela fica assim. Daí você tem que puxar ela atrás, ó, e colocar ela dentro aqui, ó. Colocou. Só fazer esse movimento, ó, só apertar. Pronto. Já tá encaixado. Vou fazer de novo, ó. Ó, às vezes tá assim, né? O mesmo que ela esteja por cima, você puxa um pouquinho com cuidado até ela encaixar aqui, ó. Aperta. Pronto. Só isso. Acabou? Ainda não. Tem uma parte importantíssima agora. Testar, gente. Testar para ver se está funcionando. Afinal, a gente mexeu. A gente abriu, a gente desmontou. Tudo, né? A gente desmontou, então, é bom ver se está tudo funcionando direitinho. Vamos ver. A oscilação dele está funcionando. As velocidades, está tudo funcionando direitinho. Vamos ver. Vamos ver. Agora sim. Agora eu posso dizer que está tudo certinho. É isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.